Isso aí, chegou no lugar de ser um gatinho, só vendo a mulher com a idade, a mulher com a idade, a mulher com a saudade, a mulher com a saudade. E o mundo reconhece o número um do branco e branco Lá dos outros, como em frente, o samba não pode parar Ele mexe na gente, pois branco ele é popular Ele é verde, amarelo, branco, paz, azul, barril E o mundo reconhece o número um do Brasil Ele que chegou aqui, o navio negreiro Ele que era muito alto, o cartilheiro Foi cantado sobre a luz, o teu dinheiro Iluminava a alma e o corpo inteiro Vamos juntos, vamos em frente, o samba não pode parar Ele é verde, amarelo, branco, paz, azul, barril E o mundo reconhece o número um do Brasil E quem quer o poder, é o dinheiro E quem bate a sua imagem, o samba não sangueiro Ele que é mais forte, é tudo inteiro Sua maior resistência, os partenheiros Vamos juntos, logo em frente, o samba não pode parar Ele é verde, amarelo, branco, paz, azul, barril E o mundo reconhece o número um do Brasil Ele que é mais forte, é o primeiro E o primeiro, e o resto é continuado É nos terreiros, ele é sempre embalado Pelo pandeiro, a gente nunca se entrega Somos guerreiros, vamos juntos, vamos em frente O samba não pode parar, de repente, a gente Mostra que ele é popular, ele é verde, amarelo, branco, paz, azul, barril E o mundo reconhece o número um do Brasil E no céu não foi a luta, a pátria, a paz não existiu E o mundo reconhece o número um do Brasil Desse caminho conosco, meu partido, meu amigo E o mundo reconhece o número um do Brasil E o mundo reconhece o número 1 do Brasil E o mundo reconhece o número 1 do Brasil